Uma das principais tradições do gaúcho é o chimarrão, mas você sabe de onde vem a erva mate? No Rio Grande do Sul, a Emater realiza a classificação e certificação do produto há 20 anos, garantindo uma erva mate de qualidade aos consumidores. A erva mate é o produto indispensável para todo gaúcho que não abre mão de tomar o chimarrão de todo dia. Mas mesmo sendo uma bebida tão apreciada e tão consumida, tem gente que não conhece de onde vem esse produto. Muitos consumidores não conhecem o produto, não conhecem a planta erva mate. A planta erva mate é hoje basicamente a nossa região que produz para quase todo o estado. Muitos dos consumidores que vêm até a nossa empresa aqui procuram saber como é o manuseio, como é a poda da erva mate, como é a folha da erva mate, porque só encontra o pacote pronto, moída já. O Rio Grande do Sul possui uma área de 36 mil hectares de erva mate. Desses, 32 mil hectares estão em produção. Essas 4 mil hectares restantes estão em processo de desenvolvimento inicial dos pomares recentemente implantados. Há uma produção em anos normais de 320 mil toneladas de folha, basicamente nas 5 grandes regiões produtoras de erva mate do Rio Grande do Sul. Os 5 polos de produção de erva mate no estado são Celeiro Missões, Região dos Vales, Alto Taquari, Nordeste Gaúcho e Alto Uruguai. Se levarmos em consideração o aspecto quantitativo, o Rio Grande do Sul continua ainda sendo dependente da produção de erva mate de outros estados, como Santa Catarina e Paraná, importando porque o consumo no Rio Grande do Sul é maior que a nossa produção. Então há um aspecto assim que nós não conseguimos ainda nos emanciparmos na produção ervateira para atender o nosso consumo. O nosso consumo interno do estado e o consumo das nossas exportações, que o Rio Grande do Sul é responsável por cerca de 80% das exportações brasileiras de mate. Com relação à qualidade, houve uma evolução muito grande. Desde 2016, através de uma legislação estadual da Vigilância Sanitária, da Secretaria Estadual de Saúde, colocando a necessidade de que toda a indústria ervateira dentro do território gaúcho necessitasse, para a operação, possuir alvará sanitário. E esse alvará sanitário, ele está interligado a um curso de 40 horas, que alguém responsável pela indústria ervateira participe desse curso, com a finalidade de criar aí um aspecto de fabricação de erva mate adequado à legislação, vendo as questões da higiene, vendo as questões das boas práticas de fabricação. E ele trouxe um resultado significativo, porque basicamente no estado do Rio Grande do Sul, praticamente todas as empresas que estão instaladas em território gaúcho já possuem esse curso. E isso ajudou a melhorar bastante. A certificação da qualidade do processo de produção da erva mate da Emater é pioneira no país. Desenvolvida desde 2003, o selo tem como objetivo qualificar o processo de elaboração da erva mate produzida no Brasil. Aproximadamente há 20 anos atrás, a Emater, em conjunto com entidades parceiras, como a URI, Universidade Federal de Santa Maria, o Sindimate, as principais ervateiras do estado do Rio Grande do Sul, davam início a um importante programa de valorização da nossa erva mate, símbolo do Rio Grande do Sul, que foi a certificação voluntária e pioneira no nosso país. Dentro desse programa, então, criou-se os procedimentos que deveriam ser seguidos pelas empresas certificadas. Começando lá da nível da propriedade, dos produtores da erva mate, colheita, transporte, todo o processo da erva mate na indústria, do sapeco até o pacote final. É importante destacar que as análises físico-químicas são realizadas durante as auditorias, que são anuais nas ervateiras. As análises físico-químicas nos dão uma garantia, uma segurança da qualidade do produto. Isso é importante para nós, consumidores, para a própria indústria, porque ela tem um produto de melhor qualidade, ela segue todas as normas de segurança, inclusive segurança do trabalho. Todos os seus empregados são treinados, têm que seguir todos os processos. Na busca pela qualificação, uma das atividades que a Emater realiza em todos os polos ervateiros do Estado é o curso de boas práticas agrícolas e boas práticas de fabricação. E uma das características é buscar o aprimoramento. Onde é trabalhado, então, desde a semente da erva mate, quando ela está madura, a colheita dela, para ser feito o primeiro passo, que é a muda. Tem uma muda de boa qualidade, que certamente vai ser a erveira do futuro, que vai depois nos proporcionar um bom chimarrão. Então, a escolha da semente, feito isso, a gente passa, então, na seleção das mudas, o preparo do solo para fazer o plantio, com todos os cuidados que devem se ter nessa fase. Após isso, então, o desenvolvimento da planta, com suas podas, também com a busca de proporcionar ao solo qualidade de vida, no sentido de dar a ele cobertura de solo, para que essa muda tenha um ambiente, digamos assim, o mais próximo possível da sua naturalidade, que é a floresta. Quem vê esse selo de certificação estampado na embalagem, não imagina o caminho percorrido até aqui. É importante para nós ter o selo, porque a gente sabe da caminhada que leva até ele. Com certeza, o selo nos trouxe um avanço muito grande na empresa. Não somente em qualidade do produto, mas em crescimento da maturidade. Nós crescemos junto com o selo, porque ela nos trouxe uma série de itens que antes passavam despercebidos pela empresa. A gente fazia, mas nada era registrado, era simplesmente feito. Hoje não. Hoje todos os passos que são feitos, todos os pops, são registrados. E esse é um diferencial da Natumat. E para nós, como mercado, o crescimento aconteceu, porque a gente tem a certeza de dizer para o cliente o que existe dentro do nosso pacote. A qualidade que está dentro do nosso pacote, ela vem de um trabalho realizado dentro da indústria, em conjunto com o Adriano, com o Ricardo, que visitam esse produtor e que mesmo na dificuldade, às vezes, do produtor, ele faz o melhor dele, ele sempre pode se doar mais. E isso está dentro do pacote. E lá na gôndola do mercado, existe uma diferença no produto que está no selo da Emater para nós, que somos indústria, com certeza a gente vê dessa forma. Porque o nosso produto está na prateleira com outros olhos. Se uma pessoa talvez não entenda o porquê desse selo estar no pacote, mas ela vai buscar informação, ela vai saber o que é esse selo. E ela vai se dar conta que um produto com selo, ele tem uma qualidade diferenciada. Porque ele busca por essa qualidade. Para Adriano e Solange, a busca pela qualidade do produto já está na essência. Quando a gente constituiu a empresa, a gente já tinha como objetivo fazer um produto não melhor que os outros, mas diferenciado, sabe? Dentro dos cuidados, um produto que transferisse, passasse para o consumidor, uma garantia de qualidade, sabe? E para isso a gente foi aprendendo também. Com o passar dos anos, com os dias, e todo dia tentando fazer uma coisa diferente, tentando melhorar os processos, envolvendo mais os colaboradores, na busca por qualidade, sabe? Também um acompanhamento melhor, mais específico para o produtor rural também. E passar para ele, para ele entender também que é um elo, né? A produção, a propriedade, é um elo do setor que é fundamental. Tem que fazer e fazer bem feito, fazer com amor, fazer qualidade, sabe? Não é quantidade, é qualidade. Eu acho que isso está na nossa essência. Em Arvorezinha, um dos polos de produção, está localizada a ervateira Sabadim. Fundada no ano de 1987, hoje encontra-se na terceira geração e é uma das mais antigas e tradicionais indústrias do município. O produto é extraído de ervais selecionados e nativos da região alta do Vale do Taquari. O selo da Emater, ele certifica toda a nossa produção e o consumidor, cada dia mais, tem a certeza que vai estar comprando um produto certificado, um produto que tem o acompanhamento desde o plantio da planta, né? Até a extração e todo o nosso processo de secagem e industrialização. E ele sabe que ele está comprando um produto totalmente confiável. A ervateira utiliza o sistema de secagem a cavaco, o que proporciona um produto com qualidade e padrão constantes, devido à temperatura constante nos secadores. O que deixa o nosso produto totalmente padronizado, né? A variação de temperatura na hora da secagem, ela é muito pequena, muito menor do que um secador convencional. Tudo isso faz com que a gente tenha um produto mais uniforme para o nosso consumidor. Essa é uma das empresas que todo ano passa pela auditoria da Emater para verificação de mais de 150 requisitos para fazer o uso do selo de qualidade da mesma, passando assim ainda mais confiança aos consumidores. Tudo começa pelos treinamentos. Os nossos produtores são produtores de muitos anos, que nos acompanham, a maioria deles. Então, eles anualmente passam por treinamentos que são, desde a colheita, né? Que é a parte deles, o transporte e a chegada do produto na empresa. E aí passa a questão dos nossos funcionários, né? Dos nossos colaboradores, que já sabem como o produto deve chegar e caso chegue com alguma coisa fora do padrão que a gente exige, essa erva não é aceita e pede para que seja mudada. Quanto melhor for a matéria-prima, melhor será o produto final. Com esse lema, a ervateira Valério garante um produto de qualidade. Eu, como proprietário inicial, né? Eu sempre me preocupei com o consumidor. Desde saída, quando eu comecei, eu já comecei pensando no consumidor. Porque a gente via muita coisa errada, né? Então, a gente pensou em fazer sempre um bom trabalho. Inclusive, eu já comecei, do início, já pensando, trabalhando em cima de qualidade. Principalmente, sombreamento de erva mate, que ninguém se preocupava. Eu já me preocupava nisso. E comecei a trazer mudas de ervas, de árvores nativas de Montenegro e distribuir para os produtores. Para ter um produto melhor, de qualidade, para te oferecer para o consumidor, um produto de qualidade, né? Com higiene, com cuidado de não usar certos tipos de herbicida, inseticida, essas coisas. A gente foi de sombreamento e cobertura de solo. Então, hoje, os nossos produtores todos, eles passam por um processo de seleção. Nós temos um departamento técnico que faz a visita ao produtor, né? Avalia as condições de plantio, de manejo, de colheita. Os produtores têm... a gente trabalha com um agendamento de dois anos. Então, hoje, a gente já sabe quem vai estar nos entregando erva num período de dois anos. Antes de efetivar esta compra, o nosso departamento técnico faz a visita, avalia as condições de produção, se atende aos quesitos de qualidade da empresa. A partir disso, é efetivada a compra e o produtor vai nos entregar o produto. Chegando aqui na empresa, esse produto vai ser avaliado por um técnico agrícola que recebe a erva mate verde, que identifica para a gente ter, então, início ao processo de rastreabilidade dos lotes. Então, desde que a erva mate chega, que ela é pesada, ela é descarregada, ela já recebe placas de identificação que vão seguir durante todo o processo, placas que viram planilhas e que, no final, a gente vai saber que produtor compõe cada lote de erva mate produzido. Fundada em 2001, também na cidade de Arvorezinha, a NutriMate tem como objetivo produzir uma erva de qualidade, aliando tecnologia e rigor na escolha da matéria-prima. Depois da implantação do selo, nós começamos a avaliar cada produtor de forma distinta. Avaliamos a matéria-prima, a lavoura em si, a erva mate, como ela está, e também, depois, com as análises e toda a rastreabilidade dos lotes, nós conseguimos identificar quais desses produtores não estão atendendo aos nossos critérios de qualidade. Nós sempre tivemos, assim, um controle, tentamos manter sempre uma qualidade, né? E ainda antes do selo, também, nós cuidávamos muito de todo o processo, né? Nas boas práticas da produção, mas com a implantação, né? Isso aumentou bastante, tivemos uma melhora muito grande na qualidade em todos os aspectos do nosso produto. Nós, em 2004, mais precisamente em outubro de 2004, quando que a Imater nos procurou, nos lançou a ideia, nos trouxe o propósito da empresa aderir de forma voluntária, né? ao processo de certificação. Para nós, eu diria, da Chinook, foi um processo até tranquilo, uma vez que nós, pelo nosso pioneirismo, nós já tínhamos alguns controles já instalados aqui na empresa, desde a seleção dos nossos produtores, já tínhamos, também, um controle bem avançado na questão da rastreabilidade, na formação dos lotes dos nossos produtos. Inclusive, nós, na época, participamos, a Imater nos deu a oportunidade, também, de poder contribuir com algo que nós já tínhamos na empresa, a gente pôde também colaborar, também, inclusive, com o caderno de encartes da própria certificação. Isso se passa, então, dividido em oito etapas, né? Passa-se por um controle de mais de 150 itens, que sempre que há uma auditoria da renovação, tem toda essa avaliação, desde lá do viverista, do produtor, manejo, poda, transporte, colheita, o nosso processo de produção, a expedição, a nossa logística, né? Então, nós aderimos ao SELO em 2004, fomos uma das duas primeiras empresas a ter a obtenção do SELO, e alegria nossa de que já são 18 anos de parcerias com a Imater e nunca tivemos problemas sequer na renovação. Para os produtores, o desafio é entregar um produto de qualidade para a indústria. A Imater tem essa preocupação de produzir com qualidade, produzir com segurança, e oportunizar aí aos consumidores, nesse trabalho de certificação, isso está previsto, né? Que entregar um produto de qualidade para os consumidores. E nós, enquanto extensão rural, trabalhando com os agricultores, a gente, então, tenta que o produto que é produzido lá pelo agricultor tenha qualidade. O agricultor faça, então, todas as práticas, desde lá do plantio do seu herbal, do preparo do solo, do cuidado com o solo, do sistema de poda, de colheta, sejam processos que visem a preservação do ambiente, da saúde das pessoas, a segurança do trabalho, e entregar um produto para a indústria com qualidade perfeita, para que o consumidor que está saboreando o chimarrão realmente tenha um produto saudável, que vai promover saúde, promover vida. Então, a gente tem essa preocupação, e nós estamos realizando aqui, no ano passado, nesse ano, a gente está realizando em Lopes, Arvorezinha, na região toda, os cursos de boas práticas agrícolas de produção de erva mate. Então, temos aí vários cursos já realizados, vários vão ser ainda realizados, e os agricultores estão participando desse trabalho, desse processo, e certamente estão qualificando o seu processo de produção. Um segundo passo, então, é os cursos de boas práticas de fabricação, que a Emater também faz, e a certificação tem esse envolvimento maior nesse processo, que é as boas práticas de fabricação, que são os processos que a indústria realiza, é que, para complementar, para completar um produto, então, garantir um produto final de qualidade. O Programa Gaúcho para a Qualidade e Valorização da Erva Mate é um programa desenvolvido pela Emater, coordenado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, que vem sendo implementado desde 2017, quando foi realizado o planejamento regional nos cinco polos ervateiros do Estado, onde foram feitos os diagnósticos das necessidades de avanço da cultura da erva mate em cada polo ervateiro. A Emater desenvolve cursos de capacitação para agricultores em boas práticas agrícolas, unidades de observação, unidades demonstrativas na cultura da erva mate, e também a Emater trabalha com boas práticas, o curso de boas práticas de fabricação de erva mate. Nesses cursos de boas práticas de fabricação, a Emater visa capacitar as indústrias ervateiras com base na portaria 194 de 2016, que aprovou a regulamentação para os cursos de capacitação em boas práticas de fabricação de alimentos para as indústrias ervateiras, e que foi regulamentado, que teve então o seu regulamento estabelecido pela portaria 663 de 2018. Através desses cursos de boas práticas, as indústrias se qualificam para poderem, inclusive depois participarem do programa de certificação da Emater, de certificação da indústria, pela gerência de classificação, certificação e classificação da Emater, visando agregar renda, visando agregar valor ao produto da indústria, e também ampliar mercado, e ainda garantir ou qualificar o processo industrial para oferecer para o consumidor final um produto de melhor qualidade. São 14 mil produtores no Rio Grande do Sul que possuem erva mate nas suas propriedades. Temos hoje um contingente desses 14 mil produtores, que cerca de 30% desses produtores estão hoje no nível tecnificado e já profissionalizados. 50% desses produtores, eles estão hoje num momento, numa etapa de transição, entre um manejo que fica devendo, em termos assim, tecnológicos, para um manejo que já começa a aplicar tecnologias de melhoramento na qualidade da matéria-prima, mas também na quantidade de matéria-prima produzida por hectare. Sempre lembrando que a qualidade da erva mate produzida, ela não é uma exclusividade da indústria ervateira, do processo de fabricação. Ela já começa lá no campo, na produção da muda, na seleção das plantas batrizes, e de todo o manejo que o produtor deve dar em seu erval. Se nós aqui demonstrarmos o nosso conhecimento, buscando sempre melhorias, o resultado acontece lá no pacote. Porque se o rapaz que faz a compra da erva mate ele souber comprar um produto de qualidade e valorizar o produtor, incentivar ele a fazer um produto melhor, o resultado ele se dá no pacote. O resultado se dá num bom produto que a gente vai ter ali na produção. Ah, uma erva de qualidade traz o quê? Traz um chimarrão verdinho, traz um sabor na erva mate. producers... ... ... ... ... ... ... ... ... Legenda por Sônia Ruberti